Desde a criação do Estado do Amapá, através da Constituição de 88 e com a sua efetivação em 92, que os servidores públicos que são da União estão esperando que seja regularizada a sua situação, porque eles foram colocados à disposição do Estado do Amapá e desde então permaneceram como se fossem servidores do Estado, mas, na verdade, o seu vínculo é com a União e desde então vem-se fazendo alterações, inclusive constitucionais, visando regularizar a situação desses servidores, a grande maioria já se aproximando do momento da aposentadoria. Foram passados 26 anos e nós estamos aqui, junto com toda a bancada do Amapá, buscando uma solução com representantes dos servidores, com seus advogados, para que nós possamos continuar a ter serviços de qualidade oferecidos por eles, após eles terem a garantia da sua segurança jurídica em relação ao seu relacionamento funcional com a União. Com a aprovação dessa emenda, tirando esse desde que, nós vamos, uma, melhorar a poupança estadual, porque nós somos um Estado de contra-cheque e esses recursos que vai ser gasto pelos próprios servidores no Estado, com certeza deve gerar mais emprego, mais oportunidade para a população em geral. Então, nós acreditamos nisso, e esse seria um impacto social muito forte e que, com certeza, melhoraria não só a vida deles, dos servidores, mas a vida das outras pessoas, porque vão prestar um serviço público para a sociedade como um todo.